Alô amigo sanfoneiro, te inscreva no canal aqui, só top acordeões. Hoje eu vou apresentar para você aqui um acordeon em quarta de voz da marca Galante. Linda, 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 com teclado preto original, o sustenido branco invertido, original da fábrica. Sanfona dos anos 50 tá impecável, toda original, tá? 20 mil é o valor dela, frete por conta do comprador, em caso de troca é outro valor. Música 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 Vamos dar uma passada nos registros dela, companheiro. Primeiro registro. Música Música Segundo Primeiro é o harmonio, tá gente? Segundo passom Música 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 Acordeon Música 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 Violino O anterior, gente, era o musete, tá? O próximo aqui que é o violino, né? Sanfona famosa, o Boninho gostava desse modelo de sanfona Mão do União Mão do União Valeu companheiro, curta o canal, se inscreve, compartilha Só top acordeões, segue a gente no Tik Tok No Instagram, no Facebook e aqui no canal do Youtube Deixa o teu recadinho pra mim, se você tá gostando dos nossos vídeos Te escreve, compartilha no teu grupo do WhatsApp E ative as notificações Aquele abraço Olha a famosa sanfona do Boninho, ó Aquele abraço E ative as notificações E ative as notificações